O minoxidil é um medicamento que estimula o crescimento capilar, muito indicado para o tratamento e prevenção da calvície. Mas você sabia que o óleo essencial de alecrim é tão eficaz quanto esse remédio e ainda tem outras particularidades melhores? Esse estudo científico dividiu voluntários em dois grupos. Um foi tratado apenas com óleo de alecrim diluído em óleo vegetal a 1%, enquanto o outro usou o minoxidil 2% tópico. Após seis meses de tratamento, ambos apresentaram resultados positivos e semelhantes. Eu então decidi criar um sérum capilar aromaterápico para mim, no lugar de usar o minoxidil, principalmente por saber que ele renderá mais do que o medicamento. Para isso, eu decidi usar o óleo de rícino como base. Ele é rico em ácidos graxos e antioxidantes, que ajudam a nutrir e fortalecer o cabelo, além de promover o crescimento. Como ele é um óleo vegetal muito viscoso, eu usarei apenas a metade dele, ou seja, com 30 ml eu farei o dobro de sérum. Como eu já uso aromaterapia há muito tempo na minha pele, eu decidi fazer 3% de diluição, mas se você não tem o costume de usar aromaterapia no corpo ou nos cabelos, melhor manter o percentual do estudo, 1%. 3% de 30 ml é por volta de 20 gotas, então eu decidi colocar nesse sérum 14 gotas do óleo essencial de alecrim e 6 gotas do óleo essencial de hortelã-pimenta, que é conhecido por revigorar o couro cabeludo e promover o fluxo sanguíneo para os folículos capilares. Para finalizar o sérum, eu vou completar com óleo vegetal de argã, muito conhecido em cuidados capilares. Ele é rico em vitaminas e minerais, que ajudam a nutrir e proteger o cabelo. É particularmente rico em vitamina E, um antioxidante que ajuda a proteger o cabelo dos danos causados pelos raios UV e outros fatores ambientais. Agora é só misturar, e eu gosto de deixar maturar o sérum por pelo menos 72 horas. Na hora de usar é bem simples, basta pingar uma boa quantidade de gotas na região que você deseja e massagear bem. Você pode deixar agindo o dia inteiro ou a noite inteira, não tem problema, mas se você preferir, você pode retirar o sérum, lavando o cabelo após 30 minutos da aplicação.